E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu acordei, tá ligado, e já tive logo uma festa surpresa no começo do dia, vai vendo, minha família juntou junto com meus amigos, tá ligado, e organizou uma festa surpresa pra comemorar os 10 milhões de inscritos que a gente bateu, e também, ó meu aniversário que tá chegando, dia 15 de agosto, é meu aniversário, vou ficar mais velhinho, E o pessoal acabou fazendo aqui uma festinha surpresa, mano, então o pessoal aqui em casa, vou mostrar todo mundo que tá aqui pra vocês, e vou mostrar também uma pessoa que chegou aqui, tá ligado, que vai gravar com a gente, eu não sei se a gente precisa fazer alguns testes, não sei o que a gente precisa fazer, sabe, pra saber se a pessoa vai conseguir gravar com a gente ou não, mas enfim, isso aí vocês vão ver no decorrer do vídeo, agora, só quero mostrar uma coisa, Oi, quem tá aqui em casa, mano, minha ex MT-09, parceiro, ela mesmo, mano, tá aqui em casa, com a gente, o Neira, logo ali, né, com a escada lá em cima, chavosa, até as redes aqui, a do Ian, tá aqui hoje, mano, negócio que tá louco, sério, o rolezão tá pancada, mano, tá muito top, Mas antes, eu quero dar um aviso bem rápido aqui pra vocês, um aviso bem rápido mesmo, eu quero mostrar pra vocês aqui uma mega promoção que tá rolando pra vocês que são inscritos aqui do canal, na loja Container Tech, galera, se liga no que eu vou mostrar aqui, a loja Container Tech tem vários smartwatches, mano, aquele relógio que, tipo, faz tudo, sabe, é praticamente igual um celular, E pras primeiras 30 pessoas que clicarem no link que tá aqui, ó, na descrição do vídeo, primeiro link da descrição, os 30 primeiros vão pagar apenas o frete, e o relógio vai ser de graça, vai ser de brinde pra vocês, você só vai pagar o frete, mas lembrando que é só pros 30 primeiros, ó, eu vou deixar aqui o Instagram deles, vocês vão lá, seguem, porque logo, logo, pode ser que vai rolar um sorteio, então eu acho que é muito bom você já seguir o Instagram da loja Container Tech e ficar de olho, E se você quer um relógio aí também de outro tipo, ó, você tem vários tipos, ó, que vai ali, ó, em categoria, também tem drone, tem mouse, modo de pad, tem outro tipo de relógio, mano, o site deles é completo, então vale muito a pena você ir lá dar uma conferida. Vou deixar o Instagram deles aqui, vou deixar o site deles aqui, ó, no primeiro link da descrição, corre lá, vai lá, garante o seu relógio, mano, os 30 primeiros que chegar, vai se dar bem, então já corre lá. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos seguir aqui, moleque, e vem comer. Vem vira aí, né, então, não perde tempo, participa aí, ó, da promoção aí da loja Container Tech, mano. E aí? Aí? Você tá com vergonha agora? Você tá bem? Pega aqui, ó. Meu pai cuidando do fi mais, mais novo. Alô, alô. Falou, mano? É nóis. Cuidando aqui o dedo da criaturinha, já mordeu as crianças. Bicho é tentado, hein, pai? Viu uma criança, ele já quer, já quer morder, é o que eu vi? Eu tenho oito fi pra cuidar. Cachorro é psicopata. Aí, aí, pra vocês verem. Tinha um bolo aqui, tá ligado? Mas não sobrou mais nada, mano. O povo regaçou tudo, mano. Só sobrou os pratinhos, uns latinhos ali ainda. Meu primo tá aqui, outro primo tá aqui, amigo do meu outro primo tá aqui, Fabiano, que tá com a MT. E aí, tá feliz com a botoca ou não? Tô bem feliz, mano. É, e as interesseiras? Interesseiras tá fraco. Tá fraco? Como assim, Fabiano? Ultimamente tá bem fraco. E essa moto ainda tem um poder, mano. Você não tá conseguindo nada. Não, tá fraco, mano. É, eu vou ter que te dar, eu vou te prestar, tudo isso? Coloca uma do lado da outra e você vai ver. Vai dar uns conselhos também, que tá difícil. É. Você acha que precisa de conselho um cara desse? Preciso. De MT-09 ele não tá encontrando interesseira? Não. Não tá procurando, então. Não tá sabendo caçar, né? Não tá sabendo procurar. É só sair com a moto que já era. Laranjona, coisa de lá. Chama atenção e tchau. Minha mãe brotou do além, me deu um susto de cedo, hein, mãe? Ai, nem fala. Eu acordei de ser entrando dentro de casa com um monte de gente, falei, meu Deus do céu. O que você tá tentando fazer, mãe? Vou tentar tirar o M. O Mike, o Mike, ainda me falaram, vai lá acordar o Mike, eu não sou louca de acordar o Mike. Não levanta. Não levanta. Ih, quem eu falei pra vocês, mano, que tá aqui hoje, tá ligado? A Stephanie. Vocês não conhecem a Stephanie, ainda eu vou apresentar pra vocês. Essa é a nossa amiga Stephanie. Ela nunca veio aqui, eu chamei ela pra gente gravar, ela falou assim, você é meio doido, né, Mike? Mas, né, acho que dá pra gravar, né, Stephanie? A gente vai aprontar, ver quem vai dar esses vídeos. É, a Stephanie eu acho que é uma pessoa boa pra gente trollar, né, Stephanie? Quem trollar é meu irmão, né? Nunca vai conseguir trollar. Fica na vida. A Stephanie também tem um canal, já grava já, né, Stephanie? Grava, né, Stephanie? Já tem mais de 100 mil inscritos, filha. Estourada! Ai, minha mãe. Esquece. Você chegou um pouco atrasado pra comer os docinhos, né? Mas foram me chamar agora? Não, eu te chamei faz hora. Não sei. Deus, você não conhece a casa ainda, né? Eu não conheço. Eu vou mostrar um pouco da casa pra você. Só que fora, né, meu irmão? Não, fora que tem a piscina e tal. Só que a casa é grande, né? É, diversão. Quer ver? Ó, vem cá. Vou mostrar pra ela, sabe? Lá de trás, aqui pra frente. Porque, mano, é bastante coisa. Ó, nós já vi aqui na frente. Mas essa parte aqui você já viu, né? Que é a garagem. Você entrou pra essa porta. É, me enrola. Aqui em cima. Ali, ó. Os quartos, quer ver? Vamos lá, que você vai ver. Só que eu acho que deve estar trancado. A gente tem aqui o quarto que o Eduardo tava ficando antes do acidente. O Eduardo se estrupiou. Tá lá até hoje com a mãe dele limpando a boninha. Tá. Ó, eu vou mostrar o copo só. É bem por cima? Tem um banheiro e tal. É de fininho, velho, que o Eduardo parece? Ó, o lindo. É, é o quartal. É enorme. Tem um colchão ali, pé dentro, tudo. Essa é a plaquinha do Eduardo. Hã? A plaquinha do Eduardo. A plaquinha de... Quantos mil inscritos? Vinte mil. Vamos ver. Essa placa de mim não tem, ó lá. Vinte mil. Vinte mil? Olha, nem eu. Cada coisa que arruma também, né? Você viu? Que que parece. Deixa eu fechar aqui, porque senão meu cachorro vai vir aqui e aprontar. Só que o Jack é meio psicopata. Normalmente. Esse daqui é o meu quarto. Tem aqui minha cama, meu computador ali. A gente percebe que o Mike é bem organizado, né, gente? Não, o negócio... Bem organizado. Olha isso aqui. Quando eu levanto ele arruma a cama. Aqui tá tudo bem. Tudo certinho. Esse quarto aqui é grande, velho. Ó, aqui é o guarda-roupa. Olha, o closet chique, gente. Aqui é o banheiro. É o maior, né? É grande? Tem que ser. Tem aqui também, ô Stefano, é o quarto que a Alanis fica. Se um dia você quiser dormir aqui na casa, pode usar também. É um quarto tipo de bisibé. É, mais ou menos isso. Vê se tá aberto. Tá trancado. E esse daqui que é o sacado. Tá trancado. Ó, trancou tudo o negócio, né? Que o Jack já fez da rua. Aqui, ó... Aqui é onde que o Jack faz os negócios dele. Aqui, ó... A sacada que dá de vista pra piscina. Essa que tá bonita. Essa sacada aqui é da hora. Essa sacada é top. Olha lá. Tá os mulamba ali, ó. Ali a casa... Mais pro lado tem o vizinho que eu dei a nós. Vou lá trollar isso. Cuidado. Sabe o que eu tava pensando? Tô quebrando a casa aqui. Que que você quebrou aí, Stefani? Não tenho. Ele já chegou quebrando tudo. Eu não, Stefano. Você podia jogar um corante na piscina dele pra ele ficar esperto. Nossa, imagina. Eu apoio. Eu tenho coragem. Eu também. Seu foda é o ruim só o processo depois, né? Realmente. Mas não é, né? Obrigado por tomar. É. Vamos lá embaixo. Mostrar lá embaixo. Vamos. Fechar aqui. Escada, 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 escada. Nossa, escada, como é que é que é isso? Aqui tem uma sala que tá completamente vazia. Tem, tipo, tem um espelho aqui, ó. Que serve pra tirar umas fotos, ó. Um espelhinho aqui, ó. Que dá pra tirar umas fotinhas. Nossa, aqui dá pra tirar umas fotos. É, dá pra tirar umas fotos nesse espelho. Quer ver? Vamos ver o que mais aqui, ó. Você já vai ficar tirando. Já tá se arrumando tirar foto mesmo, aí, só. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Tipo, uma... Como que diz? Eu não sei como que chama isso aqui. Como que eu chamo isso aqui? Ah, é junto com o lá fora, né? Hã? Estacionamento. Ah, não, é ali fora. Não sei o que que é isso daqui. Ah, uma alinha livre, né? Não precisa dizer. É, sei lá, um negócio de... Se eu tá, leu um livro. Você lê livro? Lógico. Mentira! É, escada, 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 escada. E aqui é a melhor parte. Aqui é a parte da piscina. Meu, só tá faltando verão chegar, né? Pra nós poder pegar e... E usar essa piscina aqui. Ai, peraí. Sabe nadar, Esther? Mais ou menos. Tipo, nadar, assim, daquele jeito certinho, não. Sabe mergulhar? Ai, eu sei. Sabe? Ai, gente, já tá no bom caminho, né? Que dá pra nós fazer aquela prova de quem mergulha mais rápido, né? Eu sou craque. Será? Ó, eu já ouvi esse papo antes. A pessoa ficou com a bunda boiando a água ali. Eu sou craque, você vai ver. Aqui, ó, a moto mais cara da garagem. Essa é a mais zica. Essa aqui eu vou andar, gente. Você quer aprender, eu te ensino. Ai, eu quero. Tá, piscinora, né? Piscinora. Você entrou aqui no fundo, você viu? Vou te mostrar aqui atrás. Porque aqui atrás eu nunca... Acho que eu nunca mostrei direito, nem nos vídeos, sabe? Eu sei que tem, tipo, uma passagem secreta ali. Meu Deus, ó. É, tá um negócio assim, né? Eu vou te mostrar. É bem ali, assim, ó. Bem aqui, o negócio. Tem um pé de manga, você não gosta de manga? Ai, eu gosto. Tem umas mangas. Tem uma passagem secreta aqui, ó. Eu duvido que você tem coragem de entrar aqui. Eu entro, eu tenho coragem de sofrer. Eu não tenho medo. Ah, então não arrega? Não. Não arrega? Não. Essa eu quero ver. Ó, 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 passagem. O fogo nele, quando eu tenho medo. Nossa senhora. Gente, que que é isso? Você tem coragem de sofrer mesmo? Tem. Não tenho medo das coisas. Não? Olha aí, mano. Já tem... O problema? Eita, pega. O problema é que tem umas baratinhas ali. É, aí eu tenho medo. Aí, aí o negócio é zurrado. Aqui tem uma duchinha. Tomar um banho aqui. Que entrar na água. A churrasqueira, né? Eu ainda tava comendo uma... Uma carnezinha. Aqui tem tipo uma sauna. Só que não funciona essa sauna. Tem umas boinhas. Tem umas boinhas pra tirar aquela fotinha. Aqui tá o negócio da piscina. E aqui tem um quartinho aqui. Que é meio sinistro? Que é meio sinistro? Que é meio sinistro? Que é meio sinistro? Outro quarto? Que é meio sinistro? Esse quarto da medo? Meu, fala uns barulhos estranhos aqui. Um dia eu fiz um vídeo de madrugada. Andando pela casa, sabe? Você vê os barulhos que aconteceu aqui. Stephanie, do céu. Tem que ter coragem pra entrar. Aí, tá vendo? Ó. Já é meio sinistro. Já sei o problema da lua minha noite. Não vou passar nem perto. O cachorrão, né? Esse aqui você já viu. Já é bichão, é famoso. Eu vou roubar pra mim. Ah, vai roubar não. Sabia que ele vai ser papai? Ele vai. Vai. Nasceu um monte de filhotinho. Minha mãe falou, não sei se é verdade, disse que vai nascer oito. Vou pegar um pra mim. Oito, Estela. Você acha que... Meu, eu nem sabia que um cachorro podia dar tanto filhote. Assim, oito? Como é que cabe na barriga? Não. E a cachorrinha, a namoradinha dele, mó pequenininha. Não sei como que cabe, não. Ah, eu vi fotinho dela. Tô bonitinho. Essa é a casa. Agora eu vou pensar no negócio seguinte. Não é preciso fazer uma maratonazinha, um testezinho pra ver se você tá rápido a gravar, que não é mesmo. É porque você tem que ser doida da cabeça, né? Filho, eu sou. Então, mas é isso que a gente vai ver. Então eu vou pedir pra galera fazer o seguinte. Quero que vocês comentem aqui algumas ideias pra gente fazer tipo uma prova com a Stephanie. Tipo uma prova, tá ligado? Então vocês comentem aqui, que daí a gente vai fazer uns vídeos aí ao longo dessa semana que tá vindo aí. E, mano, vai sair muita coisa legal. Então eu quero que a galera comente aqui, né? Você também vai me ajudar a ler as melhores ideias pra gente pegar e fazer uns vídeos bem da hora, mas eu sei que vocês vão gostar demais. Bom, Stephanie. Tá com medo? Conheci a casa. O que você achou da casa? Gostei. É enorme, gente. Muito grande. Não, pra gravar, você tá vendo que negócio é doido, né? Só não gostei muito daquele túnel lá embaixo. Lá é só de madrugada que a gente vai entrar lá. Ah, de madrugada que legal. 3 horas da manhã tem que ser. Nossa, que hora era bom. 3 horas. 3 horas. Tudo bem. Eu disse que eu não tenho medo, né? Se ela falou que não tem medo, então vamos ver se não tem mesmo. Bom, eu vou fazendo o seguinte. Vamos deixar nesse vídeo por aqui. Comenta aqui o que vocês acharam. Deixa o like também, que é muito importante, tá ligado? Vocês deixam o like. Vamos bater aqui, ó. Pelo menos 50 mil likezinhos nesse vídeo. Me segue lá no Instagram. Segue a Stephanie, que tá chegando aqui agora. Vai lá, segue geral nela. O Instagram já tá aparecendo aqui na cabecinha dela. E por hoje é só. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Tchau. Fui.